Bom dia povo, vocês tão bom? Vocês tão bom, tão bom também. Há pedidos de muitos, vamos voltar com a vinheta, então roda a vinheta. Sejam muito bem-vindos ao canal da Família Piloá, galera. É o seguinte, hoje é domingão, estamos com alguns viajantes aqui no camping. Estamos recebendo em torno de mais ou menos 5 famílias por final de semana, por causa de aglomeração, coisa e tal. Mesmo ter mudado o plano do estado, mas a gente está mantendo ainda o mesmo protocolo de apenas 5 famílias. Por final de semana. Aí eu vou mostrar uma galera que está aqui para vocês, só que hoje vai ter um negócio bem bacana aqui que nós estamos fazendo. Na verdade um campista, a pedido de um campista que está aqui, disse que tinha uma vontade muito grande de fazer um pão no forno, né? Para relembrar a sua infância, coisa e tal. Aí pediu para a gente acender o forno para fazer o pão. Então nós acendemos o forno aqui 6 horas da manhã, mais ou menos 6 e meia. Deixa eu mostrar para vocês como está aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui o forno. Olha lá, vou deixar fechado para manter a caloria. O forno está aceso. A massa do pão já está crescendo aqui. Olha que massa bonita, ó. A massa do pão já está crescendo aqui do lado do forno. Fica um pouquinho mais quente. E nós vamos assar os pães aqui pela primeira vez. Nunca, a gente nunca tinha assado pão aqui no forno. Já assamos costela, leitoa, né? Frango, bolo, maipão, a gente nunca assou. Então vai ser a primeira vez. Vamos ver o que vai virar. Aí o pessoal está aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês ali. É o que eu falo. A gente está colocando, tipo, um pula uma vaga. Um pula uma vaga, né? E o pessoal está respeitando o dissociamento. Quem está junto são pessoas da mesma família, né? Aqui, ó. Olha, vocês conhecem esse trailer aqui já, né? Ó, o trailerzinho da Sun Trailer. Só que não é da Sun Trailer, né? É fabricado lá. É do Adriano aqui, ó. Lá de Bauru. Cadê a sua esposa? Minha esposa foi esse. Ah, não? Tranquilo. Depois eu vou fazer um tourzinho pelo trailer aqui, ó. Ó, é que vocês têm canal? É Instagram e YouTube ou só Instagram? Não, a gente ainda não tem. Ah, não tem ainda? Não fizemos nada ainda não. Só que vocês veem esses adesivos por aí, ó. Aqui, ó. Bauru na estrada em busca de aventura. Trailerzinho da Sun Trailer. Agora fala aí por que você comprou esse trailer. Por causa do seu canal, né, Rodrigo? Tá vendo, cara? Por isso que eu falo pra vocês. Patrocina o canal da Família Pilo A. Porque a gente coloca aqui no nosso canal e a gente vende. Na beira da praia você estava, né? É, lá em Pontal. Em Pontal. Vi aí, gostei. Aí entrei em contato lá com o pessoal. Fui bem atendido lá. E estamos aí, ó. É isso aí, ó. Nosso trailerzinho aí. Aí depois eu vou fazer um tour. Até o... A menina dele tá dormindo ainda, né? Né? Mas depois eu... Depois eu vou fazer um tour. Eu tinha feito um tour há um ano atrás. Daquele trailer que vocês viram. Agora eu vou fazer um tour por esse trailer aqui. Pra vocês verem que teve algumas melhorias. Ó. Esse aqui é branco. Aquele lá acho que era preto, né? É, aquele era preto. Era preto, né? Aí, galera. Trailerzinho top da Sun. Show de bola. Aí tem o pessoal de barraca aqui de Arasatuba. Eles são responsáveis pelos pães de hoje. O pessoal de barraca aqui. Que é da mesma família daqui, do Ricardo. Vocês que vão fazer os pães hoje, né? O café da manhã por conta de vocês hoje. Tá quase. Quase lá. Eu já mostrei a massa lá. Aí o besorro. Que o besorro eu já freguei. Vou pegar o povo dormindo do besorro. Quer ver? Não tá dormindo, não? Tudo dormindo, ó. Tudo. Olha lá. Olha lá a tia lavando, limpando o zóio na toalha. Lástima. Ô. Precê levar... Nossa, deixa minha cara de vergonha. Precê levar a toalha. É. Não vai levar minha caneca embora, não. Eu já tenho uma derrubou. Aí, ó. O Ricardinho já veio umas três vezes aqui, Ricardo. Já. Bom dia. Bom dia. Bom dia, besorro. Ó o besor, o besor, o besor. O Ricardinho veio umas três vezes aqui. Mas veio de barraca. Olha a máquina que o homem pegou agora, ó. Ó. Agora tá com o micro top. Top, top, top. Eu tô com raiva agora. É, né? Tô com raiva. Esse aqui qual que é? Esse aqui é o... É o... Esse aqui é o Volvo 950. O Sênior. Ah. Ó. O Sênior 950. 950, né? É. E é grande, hein? Depois eu mostro lá dentro pra vocês verem. Nove metros. Nove metros? Nove metros. Bom dia, Val. Bom dia. Então é isso aí, ó. O pessoal tá... Ó o JJ ali, ó. E o Domingão tá aí. Depois eu mostro mais pra vocês. Vamos ver se o pão deu certo depois. Aí, galera, ó. O Ricardinho colocou o bumbum aqui já, ó. Agora é só aguardar, né, Ricardo? Só aguardar. Mais uma meia hora aí. Ela tem medo, ela vai embora. Vem aqui. Vem, Landa, Henrique. Tchau, tchau. Boa viagem. Boa, hein? Não, bom, não. Galera, beleza? Olha o seguinte. Ontem eu filmei o trailer. Aí eu falei pra vocês que ia filmar o ônibus. Acabei não conseguindo gravar ontem. Mas eu vou gravar agora aqui pra vocês. Olha que micro top que o Ricardo comprou. O Ricardo, ele é um seguidor nosso aí. E ele comprou esse micro aqui, ó. De nove metros. Pra quem tá querendo montar um motorhome em um micro, ó. Olha que top. Aqui ele já fez uma cama. Adaptou uma cama aqui já, né? Que é aquele negócio que a gente fala. Não precisa tá pronto pra você sair pra viajar. Não tem essa. Ah, vou esperar ficar tudo pronto pra poder sair viajar. Não, você pode sair pra viajar sem tá pronto. A ideia é essa. Você sai e você vai vendo o que que você precisa. O espaço que você precisa, entendeu? Então, o que que ele fez? Ele só tirou os bancos. Já fez uma cama, uma lá larga aqui. Uma cama boa. E, ó. Esse micro que ele pegou é muito top, velho. É um, assim. É muito legal que ele é rodoviário. Que tem dois tipos. Tem o urbano e o rodoviário. O rodoviário que vem com essas partes aqui, ó. O ar-condicionado central. Tem o ar-condicionado aqui dele mesmo, né? E aí ele vai começar a mexer agora. Então, ele vai deixar alguns bancos e tal. Aí ele tava falando que aqui vai ser o banheiro. Ali a geladeira já tá aqui, ó. Ó. E olha, eu achei bacana por causa disso aqui também, ó. Isso aqui ele vai manter. Tem uma portinha aqui. Que é onde você entra pra parte do motorista, ó. Então, é uma segurança a mais também, né? É... Às vezes viaja com criança, alguma coisa do tipo assim. Não fica entrando aqui na gabine, ó. Olha que legal esse micro aqui, ó. Top, hein? Show de bola mesmo. Vai dar um motorhome bem legal. E aí ele vai com certeza, ele vai vir pra cá. E nós vamos mostrar pra você. Tá? Deixa eu mostrar a parte de fora aqui, ó. Ó, ele é todo envidraçado. Ele já vem com umas janelinhas, ó. Ó. Ele já tem umas janelinhas. Que dá pra pessoa deixar pra aproveitar já pro motorhome. Ele tem um bagageiro aqui enorme, ó. Tá cheio de coisa aqui. É bem grande. É bem fundo aqui, assim, ó. E além disso, ele ainda abre... Essa lateral aqui, ele abre também. Aqui. E abre ali também, ó. Olha que legal. Muito bonito esse micro, hein? É o 950. Da Marco Polo, ó. Muito show mesmo. Bem grande. Bem bacana. E é o que eu falo pra vocês, galera. É sonhos. O Ricardo, ele veio aqui, ele e a esposa dele, a Val. Eles vieram aqui um tempo atrás, né? Vieram já quatro, cinco vezes eles já vieram acampar aqui. E vinham de barraca. E ele falava pra nós. Não, meu sonho é montar o motorhome. É comprar uma compra, comprar uma van, né? Ou comprar o micro e tal. E ele correu atrás. Ah, mas correu atrás por quê? Porque o cara ganhou muito dinheiro pra comprar? Não. Ele, na verdade, ele deu a prioridade de comprar isso aqui, né? Como todos nós somos batalhadores, ele tem uma pessoa batalhadora. Então, ele colocou o seu sonho em prática. Ele não deixou pra amanhã. Ele não deixou pra chegar na situação perfeita, nas condições perfeitas pra comprar. Ele comprou porque ele achou que era o momento certo, a oportunidade certa e ele aproveitou. Então, não espere o momento perfeito. Porque esse momento perfeito pode ser que demore. E pode ser que não dê tempo depois. Então, vivo hoje. Sem pensar na manhã. Lógico, tem que ver com o pé no chão. Mas, vivo hoje. Faça a sua refeição como se fosse a última. Abraça o seu amigo como se fosse a última vez. Ame a sua família como se fosse a última vez. E faça o que você tem vontade de fazer como se fosse a última vez. Porque aí, você vai realizar seus sonhos mais rápido. Beleza? Então, é isso aí. Deixa eu mostrar aqui também, ó. Chegou um casal ontem aqui também. Eles são de Maracanau. É isso? Maracanal. Maracanau. Vixe, eu sou ruim pra falar a palavra, hein? Ceará. Bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eles são lá do Ceará, galera. Estão descendo pra Santa Catarina, né? Catarina, é. Só ontem rodaram 1100 quilômetros, né? 1100 quilômetros. Aí, eles falaram assim, ah, só veio os dois. Só de carro, é bom. É nada. Ó, aqui, ó. Quer ver? É uma bagunça aí, ó. Não, quero mostrar ele ali, ó. Olha lá, ó. Olha o tamanho do pastor. E dormiu na barraca de boa, né? Dormiu. Eu e eu vim de boa, né? Aí, o pessoal tá fazendo um cafezinho aqui. Seja bem-vindo e fica à vontade, tá bom? Obrigado. É isso aí. Tem mais um outro motorhomem que chegou ontem à noite. São de Curitiba também. Acho que eles estão dormindo ainda. Então, é isso aí. O vídeo do final de semana foi esse. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilha. Deixa o seu comentário, que é muito importante pra nós. Aqui no finalzinho, aqui, ó. Deixa o comentário. Vale muito a pena você deixar o seu comentário. E também, deixar o seu like. Beleza? Então, até o próximo vídeo aqui no camping. Tem muita coisa pra mostrar pra vocês. Vamos voltar com a rotina do camping nos próximos vídeos. Beleza? Valeu. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto